...por ficar de fora também, é um dos grandes... ...apuramente para o que, não necessariamente isso vai... ...o que estamos a dizer, porque, sem brasileira, isto é, não há um único capitão... Neymar, a bola a sair à figura, um grande perigo... ...Ali Sanuskar... ...remate de primeira, com a bola a sair ao lado, aparentemente controlada, bom remate... ...deixou-se, e cá está Franco Foda, cruzamento da Alaba, não consegue o César... ...passou para o Benfica, atenção ao remate de Coutinho, perigosíssimo... ...a bola a fugir do guarda-redes, mas Lindner a ceder pontapé de campo, um excelente remate de Filipe Coutinho... ...e esta é uma das armas que o Brasil também tem, esta capacidade faradária, grande bola ao baleio à baliza... ...autapé livre para Alaba, cruzamento a sair, o corte da defesa brasileira, tira Will... ...a recupera... ...não é que neste caso fosse um grande problema... ...de Paulinho, recupera Marcelo, anjura o que faz, Marcelo tenta assistir Neymar, quando estava Gabriel Jesus sozinho... ...faz a sua zona defensiva e não sai... ...cruza Neymar, cabeceamento e a bola muito perto da baliza de Lindner... ...de cabeceamento de Thiago Silva, Lindner não tinha, parece-me, qualquer hipótese de defesa... ...é, mas saiu a direita, não conseguiu fazer o desvio, estava também muito pressionado... ...bola a sobrar para o remate e o primeiro gol do jogo, não surge por muito pouco... ...mas já com fora de jogo do Paulinho... ...cá está o Paulinho, o Paulinho há pouco estava a defender, agora aparece aqui a finalizar... ...entra no espaço o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus dá largura... ...em ataque rápido e é o Paulinho que entra ali na zona central... ...remate de muito longe de Marcelo... ...a bola a sobrar para o Gabriel Jesus, o Brasil pode chegar ao golo, remate e o golo... ...marca Gabriel Jesus, minuto 35, 1 a 0 para o Brasil... ...a dar vantagem ao secreto, Gabriel Jesus... ...depois de ter criado três oportunidades em três minutos... ...Tiago Silva primeiro, depois Paulinho e agora Gabriel Jesus... ...a marcar mesmo o primeiro do jogo para a seleção brasileira... ...mas dá-me uma ideia... ...é um remate a bola, desvia no jogador austríaco, é verdade... ...mas é um desvio, não um passe e tenho muitas dúvidas em relação à posição do Gabriel Jesus... ...no momento do remate de Marcelo... ...sim, não se avança... ...saída rápida com o pão de Neymar também... ...é fortíssimo o Brasil nesse momento também... ...para o tapé livre de Marcelo, não chega... ...no lado esquerdo é o Marcelo que dá a largura... ...atenção, há possibilidade de remate... ...Felipe Coutinho acaba por pegar mal na bola... ...dá-me ideia que não é em cheio... ...com o pé, remate ali... ...que a bola sair com pouca fome... ...espaço para Marcelo, a velocidade de Gabriel Jesus... ...apanha ali o armário... ...Sabastien Progo... ...e não tem muita qualidade... ...muita mesmo... ...bola de Coutinho seria para Gabriel Jesus... ...faz falta... ...estes jogadores brasileiros de frente para o jogo... ...é o Cabo dos Trabalhos... ...muito bem aqui a cobertura do Interaga... ...e já vinha Paulinho numa segunda vaga... ...aos 35 minutos o golo que foi o décimo... ...deste jovem avançado... ...o Coutinho igualmente... ...para já ainda não apareceu Neymar... ...perceber-se Neymar... ...livro para a lava... ...e a bola a atravessar toda a grande... ...e isto na primeira parte fez também... ...entrou forte para Neymar... ...como cara em Marcelo... ...Coutinho... ...vai para o remate... ...Coutinho... ...remate... ...para a figura de Lindner... ...a um movimento tradicional de Filipe Coutinho... ...e procura habitualmente... ...aquele posto de Filipe... ...Neymar... ...um para um é fortíssimo... ...Neymar... ...que coisa inacreditável... ...o que faz Neymar... ...2-0... ...e obrigado por isto... ...é um momento... ...fabuloso... ...de Neymar... ...golo 55... ...na seleção... ...igual a Romário... ...e é uma coisa... ...ainda estará deitado... ...que fez ao estrito... ...é uma coisa... ...inacreditável... ...como dizem os brasileiros... ...brincadeira... ...brincadeira... ...que foi... ...como dizem as coisas que fez ao estrito... ...que qualidade... ...um bocadinho... ...um lança a futsal... ...na fase inicial... ...lá de facto fora do jogo de Neymar... ...a jogada prosseguiu... ...muito inteligente o líder... ...muito inteligente... ...aqui é legal... ...e depois... ...danilo... ...quatro contra dois... ...toque de calcanhar... ...Paulinho defende o guarda-redes... ...e o Brasil perto do 3-0... ...é depois é... ...é o espetáculo... ...pou fez o mesmo espetáculo... ...aceleração do Neymar... ...aceleração do triatacante... ...impressionante dois... ...três passos... ...finalmente o Danilo... ...a dar largura profundidade... ...ao corredor direito... ...espaço para o ataque brasileiro... ...vamos ver o que faz... ...Felipe Coutinho... ...vai para o gol... ...e vai mesmo... ...3-0 para o Brasil... ...e atenção a este discreto... ...já o tínhamos dito... ...há... ...dois minutos... ...coisa que o valha... ...que prometia... ...não ficar por aqui... ...não fica mesmo... ...3-0... ...e era aquilo que dizíamos... ...também... ...na primeira parte... ...quando se apanha a ganhar... ...a tendência... ...para estender o resultado... ...é muito grande... ...porque passa a ter mais espaço... ...porque o adversário... ...quer naturalmente... ...chegar ao empate... ...e abre espaços... ...que o Brasil aproveita... ...terrível... ...a ação de três jogadores... ...esta combinação... ...impressionante com o Coutinho... ...a está... ...de calcanhar... ...a fazer a combinação... ...uma tabulina rápida... ...com o Firmino... ...jogada a três toques... ...três intervenentes... ...Felipe Luís... ...Coutinho... ...e Firmino... ...de Paulinho... ...o juro que faz... ...o jogador do Barcelona... ...tenta servir... ...Roberto Firmino... ...quatro da defesa austríaca... ...se entrar ali... ...Kevin Danson... ...é outro... ...outro Panzer... ...de facto... ...muito forte este... ...Coutinho... ...tenta colocar... ...e a bola no ferro... ...que qualidade... ...Coutinho... ...ainda o Brasil... ...vai para o remate... ...acerta ali... ...no fora de jogo... ...de Firmino... ...Bolinho... ...bola seria... ...para Roberto Firmino... ...bão corte... ...Nemar... ...muita força no passo... ...uma vitória... ...uma linha defensiva subida... ...muito interessante... ...de facto... ...agora um bom pontapé... ...e a defesa de Alisson... ...é medendo... ...a defesa brasileira... ...de Alisson a partida... ...em cima de um minuto... ...oitenta... ...muito bem... ...o guarda-redes... ...bola para... ...Taisen... ...combinação com Neymar... ...toque de calcanhar... ...e dá para tudo... ...dá para tudo... ...até para este... ...faleiro... ...recompramos aqui... ...o tal lance... ...de há pouco... ...Taisen... ...Nemar... ...e depois a defesa... ...com o pé... ...para o menor... ...fante das 30... ...mais um... ...que... ...que...